Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pra quem estiver na live, depois boa tarde, boa noite Caso a gente passe pro YouTube Olha aqui ó Que a gente fez lá os pets, lembra? Tamo todos comidos aí, vê se a gente faz um vídeo depois Tava todo desgastado Então a gente tá trocando todos Já terminou, sim? Pois é pessoal, eu só chego Não vou nem falar que sou igual Rubinho Barriqueiro porque pega mal Quando eu chego ainda é em segundo Rubinho, top, piloto top Tanto que depois que saiu da Ferrari Estranhamente o Schumacher nunca mais ganha nenhum título Então tá na cara que o Rubinho tinha muita participação No acerto dos carros Pro Schumacher brilhar Onde mais trocou? Nas pernas aqui também, né? Pessoal, só pra dar um toque que uma vez Um seguidor questionou a gente O que acontece? Se você tiver um macacão original da Speed E você vê esse nosso aqui, que é pet, que a gente fez Obviamente o nosso tá um pouco maior Por quê? Quando a gente tirar o seu Fica os furos da agulha Então a gente automaticamente apete Mínima coisa maior Pra cobrir esses furos Consequentemente dá uma diferença aí Na visibilidade Tá bom? Então uma ótima semana pra vocês Um ótimo início de semana já desde já Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau